E é lançamento que não para de chegar aqui na Valéria, e é uma coisa mais linda que a outra. E o programa de hoje está recheado de novidade e muitos calçados maravilhosos. Vamos começar com esse aqui. Olha só que calçado mais fino. É num dourado, o salto dele maravilhoso, da Werner, em couro. Uma ótima opção para festa, você que quer uma opção mais baixinha. Agora, olha esse aqui para o dia a dia. É um pretinho básico, nada básico, bordado, com salto em corda, e também um salto super baixinho, mas muito elegante esse calçado. Tem também esse aqui super fino, da Werner, também. Também um calçado de festa, ele tem uma transparência aqui no peito do pé, todo com brilho, amarra aqui no tornozelo. Olha que lindo! Um salto um pouquinho mais alto e mais fino também. De novo, esse aqui mais para o dia a dia, da luz da lua. Um salto um pouco menor também, quadrado e super moderno, todo vazadinho aqui também, todo trabalhado. Uma ótima opção também. Agora, esse aqui é um sapato super confortável para o dia a dia. Olha esse aqui, da Morena Rosa. É um tamanco em couro, uma cor super legal de combinar, e com o salto dele, todo trabalhado em cortiça. Muito, muito fofo. Olha os inteiros da ferragem aqui também. É um salto em duas cores, super moderno. E para fechar com chave de ouro, olha esse aqui também, da Morena Rosa, em couro. Fechadinho aqui na frente, com o salto em corda também, e com esse detalhe em ferragem aqui da marca, Morena Rosa. E ele também abraça o tornozelo. Olha que lindo! Muito fofo. E a cor também está ótima. A loja fica aqui na rua Regente Feijó, entra a José Pinto de Almeida e a Santa Cruz. O telefone está aqui na tela. Corre para cá, a loja está recheadíssima de novidade, e não para de chegar a modelos novos. Vem para cá! Legenda Adriana Zanotto